Música Salve galera, toclas bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui na conta do zero novamente, beleza? E eu guardei aqui vários itens aí de levels para a gente poder estar abrindo junto E na roleta aí galera, na roleta VIP, beleza? A gente tem 52 giros aqui no prestígio máximo, beleza galera? E nossa cara, a gente vai abrir e vamos ver as premiações que vão vir aqui, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva e seja muito bem vindo, tá ok? Agora vamos lá então, primeiro vamos abrir essas aqui dos níveis, galera Eita, olha aí, habilidade, amizade animal, não, observação, tá galera? Vamos pegar logo elas aí, porque como elas são únicas galera, ela já vai eliminar aí as outras para a gente poder pegar uma melhor, né? É Brutamontes, tá? Essa daqui level 2 galera, Brutamontes você ganha... Nesse caso aqui, eu vou pegar essa de pescador, deixa eu ver se essa é de pescador galera, quantos níveis ela tem? Caminhante, opa, essa aqui já estamos finalizando ela, tá? Vamos pegar essa daqui, pescador... Vamos pegar essa, tá galera? A escolha... Opa, motoca... Beleza, pega essa... Certo, opa, motoca de novo hein galera? Beleza? Vamos lá, pescador, sorte, pescador, tá galera? Vamos lá, lar, doce, lar, nível 2, sorte, camelo, esse daqui galera... Beleza? Mais uma... Nível 1, nível 1, tá? Então vamos... Se você for temporário, durou mais tempo, tá? Então vamos selecionar essa daqui galera... Alto... Você recebe mais 5% XP, tá? Entre todas elas... Essa daqui é... Ela que tem... Possui menos, né galera? Beleza? Essa aqui vai até 10, essa vai até 5, né? Beleza? Aí, tá nós! Olha o comerciante! O vendedor se dispõe a oferecer negócios mais interessantes, né galera? Já elimina, certo? E olha aí, sorte do pescador no máximo! Beleza galera! Eliminamos bastante aí, hein? É... Criação de cachorros, tá? É... E... Essa é a última galera? Tem mais uma, tem mais uma aqui, né? Vamos ver? Criação de cachorros... E por... Acabou, acabou! Ah, então ele está no level 39, hein galera? Não veio nenhum ainda das mais recomendadas, né? Pode ver galera... Pegamos já duas raras aí, tá? Ó... O pescador já foi todas, tá? Bolseiro, hein galera? Estou atrás do bolseiro, né galera? Ó, boa memória! Está vendo essas aqui que tem... Que a gente pegou? Elas são menos, ó! Só tem menos, ó! Beleza? Vamos ligeiras! Estão muito bom! Agora vamos para... Ah, e eu vou trocar também, tá galera? A isquinha ali, só estou esperando para fazer o espelho... E eu vou fazer também um vídeo ensinando aí como é que faz, né? Certo? Para quem está na... Para quem tem essa dúvida aí, beleza? Deixa eu ver se está tudo normal aqui o som, galera! Acredito que sim! Então vamos lá, galera! Deixa o likezão aí e se bora! Primeiro aí, galera! Primeira tentativa, hein? Mano, 52! Ração! Ótimo! Se não vieram tampinhas aqui, velho! Tá? É... Ah, o restante da premiação é show! Mistério! Vamos pegar esses mistérios aqui, galera! Ó, carvalho, tá? Beleza? Vamos pegar esses mistérios aqui... Para a gente poder ver certinho o que veio em cada jackpot, né? Mais um mistério! Eu quero essa moedinha aí, velho! Olha a moedinha ali, galera! Esse mistério aí... Ah, cara! Esse mistério eu não estou gostando não, tá? Não estou gostando não... Cinco horas ainda! Eu quero essas coisas que tem aqui, mano! Moedas, né? Me dê moedas! Vamos lá! Para mais um, galera! É... Vídeo exclusivo aí, tá? Beleza, galera? Uh! Quarenta ração, doido! É muita ração! Galera, é muita ração, mano! Beleza? Mistério! Eita, nós! É... Eita, nós! Racha, cuca! Não para de me mandar mistério! Quero mais não! Quero mais não, né? Esse mistério eu não gostei não! Tá? Não tem aquele negócio lá? Você quer... Aê, garoto! Quatrocentos... Mano, é menor, hein? Mano, você vê como esse barato... Esse jogo aqui, ele te trola, né, galera? Até aqui, ó! Quatrocentos... Caraca! Obrigado, tá? Por não me dar... É... É... Tampinhas! Beleza? Mas... Pô, de novo, né, galera? Até me deu um prêmio maior, né, galera? Vamos lá! Aí, toma aí o prêmio maior! Você não queria, né, galera? Toma! Beleza? Duzentas tampinhas, mano! Barato aí! Se vier tampinhas aí... É o... Duzentas tampinhas! Tá! Vamos lá! Beleza? Eita, nós! Haha, maluco! Vamos lá! Se vier tampinha... Moedas? Boa! Beleza? O que eu tô querendo aqui, galera... É... Ração! Beleza? Tampinha não, mano! Três vezes já, galera! Tampinha não, mano! Tá? Não... Sai não! Para! Não, 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 não... Deixa eu ver... Deixa eu tirar isso daqui... Tá dando zica... Tá dando zica... 800 tampinhas! Beleza? Vamos aqui agora... Continuar! Tem 39 ainda, mano... Mano, do jeito que esse jogo ele é... Vai vir tudo de tampinha, quer ver? Ração... É... Ração não, moedas... Eu quero... O jackpot, tá? É... O mistério, galera... Se eu não me engano... O jackpot veio aquela... A planta rosa, tá? Vamos ver aí o mistério, tá? Ah, não tô gostando desse mistério, não... Pode vir outro, tá? Pode tá vindo outro... Não gostou... Menos tampinha... Menos tampinha e mistério... Pode vir o jackpot agora... Já pode vir... Né, galera? Já pode vir... Eu já ganhei um monte de coisa aí, ó... Né, galera? Já ganhei tampinha pra caramba, mano... Tá muito raro isso... Ó lá... 400... É... Pra você ver, galera... É... Essa a gente já sabe, né? As tampinhas... Lá... Ó... 800... As tampinhas... Lá da... Do... Do caça-nique... Acho que a gente tá ganhando as tampinhas aqui, ó... Né? É... Elas são todas programadas... Aquela roleta... Pra você poder... Perder os itens... Aqui é a mesma coisa, né, galera? Beleza? Só que aqui aí você paga... Né? Lá tem um bug... Aqui não tem bug, né, galera? Aqui se você for tentar fazer bug... Você perde os itens aí, né? Ó... Tampinhas pra caramba, hein, velho? Eu vou adicionar essas tampinhas tudo lá, mano... Na moral... Certo? Vamos ver o que tem mais por aqui... Caroto... Mistério! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera... Vamos ver... Ah, MCC já começou a melhorar um pouquinho aí, tá? Vamos continuar aí nessa brincadeira... 30... Tem... Opa! 29 agora... Será que a gente não vai conseguir pegar um jackpot, galera? Ou esse prêmio máximo de 1.200? Tá... Carvalhos, né? Esse mistério aqui... Ele não é muito legal, não... Vai, jackpot! Tá! Boa! Perfeito! Tá? Vamos ver quantas a gente já tem aqui, galera... Eu já vou comprar algumas... Então, eu não vou comprar, não... Não... Vou tá com... Não, deixa eu comprar logo, galera... Vou comprar... Esse C4... Vou comprar... É... A transmissão da TV... Beleza? E o restante... Eu não vou comprar, não... Tá? O restante eu não vou comprar, não... Galera... Vou esperar a loja atualizar... A árvore, essas coisas... A gente consegue no bunker e tudo mais... Beleza? Porém, C4 e transmissão... Já é pra gente começar chique, né, véi? Beleza, galera? Vamos lá continuar essa brincadeira aqui, então... Eita, nós... Começar do zero desse jeito, assim... É sensação do momento, né, galera? Ó, do lado, hein? Vamos ver aqui... Uou... Agora melhorou, né? Cinco placas de aço aí... Placas de ferro tava osso, né? Parece que esse jackpot, galera... Ele tem a diferença, né, ó... Esse que aparece... É... Próximo ali do... De 1200 moedas... É... Parece que ele vem um pouquinho melhor... Né? Ah, não! Não é uma tampinha, não! Pode continuar vindo os outros itens, né, galera? Quando vem tampinhas aqui, galera... Aí! Eu tenho a sensação que eu tô perdendo, tá? É... Ah, na roleta aí, ó... Não, é tipo... Tô perdendo, cara... Né? Se fosse qualquer outro prêmio aí... Não! Pô, três vezes! Tá! A tampinha é a melhor premiação que tem nessa roleta! Eu quero só tampinha! Beleza? Vem de novo! De novo! Caramba, mano! Cadê as tampinhas, né, galera? Poxa! Vem aí, mano, as tampinhas aí, ó... Caraca! Eu quero tampinha de 200 ali, ó... Ou pode ser de 400, né? De 400 vai ser difícil vir... Né? Beleza, galera? A de 400 é difícil vir... Óbvio, duas granadas aí, tá? Vamos adicionar logo essas tampinhas aqui, galera... Eu vou... Eu vou adicionar essa... E as próximas que vieram aí... Eu vou guardar lá na base... Certo? Eu vou transformar essas tampinhas aqui... Ó... 2K, 3K, 34K de tampinhas, né? 34K... 3K de tampinhas aí... Tá? É... Tudo faz... Vamos lá! Agora vamos aqui... Continuar nessa brincadeira... E eu vou evoluir... E vou guardar aí as habilidades, galera... Pra tá fazendo em vídeo, tá? Evoluindo as habilidades aí... Pra ver se a gente consegue... Uma habilidade boa... Né? Ó... 80... Até agora... Eu não recebi... O Jackpot... Né? E nem o... A... A premiação roxa ali... 1.200 tampinhas... E nem a quantidade máxima de ração também... Né, galera? Ó... Essa aqui parece que é melhor... Vamos ver... Pera aí... Que eu roletei sem querer aqui, galera... Ó... 24... É... Rações... A ração a gente recebeu a menor... Tá? Uma glockzera aí... Beleza? É... Eu quero o Jackpot... Tá? Tenta... Tá terminando as tentativas, hein, mano? Ração... Boa... Obrigado... Eu queria o Jackpot... É... 1.200... A... A... Dessa moedinha roxa... Né, galera? E 40... E o prêmio máximo é 42 ações... Né, galera? Eu queria essa daí... Pra gente poder tá finalizando aí... Com todos os prêmios... Beleza? Agora você pega e vê... Né, galera? Eu que tava com 52 chances aqui de roletar... É... Não apareceu, né? Imagina você com uma, mano... Né? Barato é sinistro, hein, galera? Pra você ganhar esse negócio aí... O Jackpot vai ser sinistro, né? Olha aí... Vai! Vai! Apareça! Tá bom! Continua vindo moedas... Eu tô cheio de moedas ali... Mas moedas sempre é muito bom, né, galera? Ainda mais aí que eu vou... Aê! Aê, galera! Valeu! Sucesso! É a sensação do momento, né, galera? Ah! Ah! Esses... Agora que eu vejo o que eu tô... Nossa, eu tô sem meus percês, né? Vamos lá! Continuando isso daí, galera! Vem o Jackpot agora pra gente ficar feliz aí e finalizar, né, galera? Ó! Tô falando? Eu acho que é isso mesmo! Aquele Jackpot que ele te tenha ali do lado, desse de 1200, ele é melhorzinho do que o do outro ali de baixo, tá? Vamos ver aí! 80... Tá bom! Ele saiu daqui com a premiação sensação do momento, tá? Mais um mistério! Essa daqui é do raro ainda, hein? Vamos ver? Não! Ah, não! Caiu por terra, tá, galera? Parece que não, ó! Beleza? Porque veio a mesma premiação daquele ali, então é aleatório mesmo! Mistério é mistério, tá? Independente de qual que você pega aí, né? 80 moedas, tá? Mais duas tentativas? Vai lá, mano! Onde é que pode? Me dê! Me dê um Jackpot! Vai mais uma tentativa! Oh, meu Deus! Vai mais uma! Mistério! Já vejo os mistérios! E a última tentativa, galera! Uhul! Vai lá! Jackpot! Tá bom, né, galera? Tá bom, a premiação foi insana, né? A gente conseguiu bastante coisa ali fora a... Foi tá bom, tá bom, né? Só, infelizmente, não veio aí os itens que eu queria, porém... Olha o tanto, cara! Mano, nossa! Olha o tanto que tem aqui! Dá vontade de comprar essa mochila aqui porque... É, não veio a mochila tática no mistério, não veio nenhum Jackpot, galera! Não veio nenhum, beleza? É, dá até vontade ali, porém eu vou conseguir uma mochila fácil aí, tá? Aqui nas tampinhas mesmo eu já posso tá fazendo o bugzeiro aí pra tá conseguindo, já tem a transmissão, tá? Porém eu queria tá gravando esse vídeo aqui logo pra vocês, galera! Pra eu poder já ver a premiação que vai vir e eu ir atrás do restante dos itens aí que vai me faltar, tá? Beleza? Então, galera! Vídeozeiro é maroto aí, espero que você tenha curtido, tá? Gosteira deixar o likezão aí pra fortalecer, não vai embora com o likezão não, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo dessa série aí, espero que você esteja curtindo aí, um grande abraço e fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!